O outro tá lá em cima, moleque! Eu tô indo! Mete bala nele! Vai estraindo eles! Eu tô sem vida! Ai, sai, sai! Atordoeu! Eu vi! É um Batman novo! Toma! Porra! Que desgraça! O cara tá com o Batman, velho! Puta, que dor no coração, velho! Que dor no coração!